Música Querido e amado Jesus, obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Nós colocamos a nossa vida diante de ti. Cuida de nós, Pai. Refrigera a nossa alma. Abra as comportas celestiais sobre a nossa vida. Jesus, que em todo o tempo o teu Espírito possa nos controlar, nos direcionar, nos abençoar. Cuida de nós. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Que em todo o tempo possamos louvar o teu nome. E compartilhar os teus feitos em nossas vidas com as demais pessoas. Livra-nos do mal e abençoa essa sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Música Amém. 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 Obrigado.